E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Lucas Lacerda e eu vou dar mais uma aula para vocês de matemática 1. O assunto de hoje são sequências. Bom, começando pela definição, né? Na matemática, uma sequência é uma função f, definida nos naturais não nulos, nos reais. Mas, define-se o tamanho de uma sequência pelo número de elementos que esta possui, podendo existir sequências infinitas ou finitas. Dessas aí, vocês ainda podem classificar essas sequências por crescentes ou decrescentes, não crescentes ou não decrescentes, ou recorrentes. Essa recorrente é uma em que todo termo tem alguma relação com os termos anteriores. Com algumas exceções, vocês vão entender já já. Exemplos de sequências são as progressões aritméticas, as progressões geométricas e a sequência de Fibonacci. Todas essas vocês vão ver no decorrer dessa aula. Passando agora para os tipos de sequências. Sequências infinitas. Não tem muito segredo nas sequências infinitas. São sequências que nunca vão ter fim. Um exemplo de sequência infinita são os números ímpares, que podem ser considerados como uma sequência infinita. Não vão ter fim. Sempre vai ter um novo número ímpar. Assim como sempre vão ter números. Um segundo caso, um segundo tipo de sequência, são as sequências recursivas. Esse tipo de sequência se caracteriza pelo fato de cada um dos seus elementos possuir alguma relação com o elemento anterior. Do modo em que eu falei no slide anterior. Progressões aritméticas e geométricas são exemplos de sequências recursivas, como veremos adiante. Primeiramente, vamos falar sobre a progressão aritmética. Nesse tipo de sequência, os elementos a partir do segundo termo são resultado do termo anterior, somado a um valor constante R, que ele é chamado de razão. Tenha em mente que ele é somado a essa razão. Lembrem disso. Uma progressão aritmética definida por... E aí estão algumas formas bem úteis para você usar em questões desse tipo. AN vai dar igual a AN-1 mais R. E AN vai dar igual a A1 mais N-1 vezes R. Nessas equações, o que é o AN, por exemplo? Aí embaixo está explicando. Mas o AN vai ser o elemento que você quer na sequência. Certo? Se você quer, por exemplo, eu dei um exemplo aí de uma sequência. 1, 3, 5, 7, 9. Que são números ímpares, né? Que eu falei que podem ser considerados uma sequência. Se você quiser encontrar o terceiro elemento dessa sequência, você vai atrás de procurar o A3. Então, como seria isso aplicado nessas formas? Na primeira, por exemplo. Ficaria A3 vai dar igual a A3-1, que é 2, mais R. Então, ficaria A3 vai dar igual a A2, mais R. A3 é o que nós queremos. A2 seria o número 3. E o R, como vocês podem perceber, é o 2, que é a razão. É por quanto cada termo vai ser somado para chegar no próximo. Por exemplo, do 1 para o 3, você soma 2. Do 3 para o 5, você soma 2. Do 7 para o 9, você soma 2. Então, o resultado daria 5, que é exatamente o A3. Outra fórmula importante, eu destaco ali embaixo, que é o R igual a AN menos o AN-1. Que é um termo subtraído do seu termo anterior. Ao pegarmos o mesmo exemplo dito anteriormente de uma sequência de números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e por aí vai. Podemos usar as duas formas anteriores para calcular os seguintes termos. E aí, eu faço mais exemplos, né, encontrando termos que não tem mostrando na sequência. Seria o próximo termo dessa sequência, que é exatamente o próximo número ímpar depois de 9, que é o 11. Agora, as propriedades são duas nesse slide, que é a primeira. AN vai dar igual a AM mais N menos M vezes R. Parece ser um negócio assim... Nossa, nunca vou lembrar disso, mas não é difícil, gente. O N e o M só significam números diferentes. Então, por exemplo, se você tem o A5, por exemplo, A5 vai dar igual a... Se o M, você tiver o A3, nós... Então, teremos A5 vai dar igual a A3, mais... Abre parênteses... 5 menos 3, multiplicado pela razão. Então, ficaria... A5 vai dar igual a 3, mais 5 menos 3, que é 2, vezes a razão. Uma segunda propriedade, também demonstrada aí, também parece ser mais feia ainda, mas de verdade não é, gente. O AN vai dar igual a AN menos M, mais AN menos M, N mais M, perdão. O AN vai ser igual a... Calma, vou começar de novo. O AN vai dar igual a... O AN menos M, mais AN mais M, tudo isso dividido por 2. Que tem uma forma mais fácil de você notar isso, pela foto que eu botei aí, pela imagem que eu botei nesse slide. Que é basicamente uma média, uma média aritmética. É daí que vem a média aritmética. Perceberam? O AN menos M e o AN mais M é só para demonstrar uma distância igual de um termo central qualquer, nessa sequência. Essa propriedade, a segunda que eu falei agora, é simplesmente uma média aritmética. E outra propriedade muito importante é a soma dos termos de uma PA finita. Vai ser muito importante, vocês vão precisar usar em bastantes questões. Vamos lá. A soma de N termos vai ser igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Agora falando sobre os tipos de progressão aritmética, crescente e decrescente. Uma PA crescente é uma progressão aritmética em que cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede. Sendo que, para isso, a razão R tem que ser sempre maior que 0. Está aí um exemplo. PA decrescente. Uma progressão aritmética. Decrescente é toda progressão aritmética em que cada termo, a partir do segundo, é menor que o termo que o antecede. Sendo que, para isso, a razão R tem que ser sempre menor que 0. Isso é bem intuitivo, galera. Uma PA crescente vai aumentar os números dessa PA no decorrer da sequência. Enquanto a decrescente vai fazer o contrário. Ela vai diminuir os números ao decorrer da sequência. Os números vão ficando mais baixos. Passando agora para a progressão geométrica. A progressão geométrica lembra a aritmética. Cada termo dessa sequência é resultado do termo anterior multiplicado por uma constante, também chamada de razão, porém que é denotada pela letra Q. Vocês lembram que eu falei para vocês lembrarem que a progressão aritmética era o termo anterior somado a uma razão. A diferença é que a progressão geométrica é o termo anterior multiplicado por uma razão. E essa razão muda a letrinha que expressa ela, passa de R para Q, mas continua sendo chamada de razão. Aí embaixo tem três formas que vão ajudar na resolução de questões. A N vai dar igual a A N menos 1 vezes Q, que é bem parecida com a forma que eu já dei lá em cima em progressão aritmética também. E outras derivadas, né? A N vai dar igual a A 1 vezes Q elevado a N menos 1. E A N vai dar igual a A N vezes Q elevado a N menos N. Agora um exemplo, né? Dessa progressão geométrica, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e por aí vai. Se vocês prestarem atenção, a razão dessa sequência aí é qual? É 2. Se você for ver, cada número vai sendo multiplicado por 2 no decorrer da sequência. E o A1, né? O primeiro termo é 1. Agora uma resolução, um exemplo, né? De resolução de uma questão. Descobrir o A10 da sequência, que só tem até o A9. Com as três formas demonstradas anteriormente. Você tem o termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que estão aí, que eu já falei até agora há pouco. E resolvi, com as três formas que eu dei no slide anterior, essas três. Eu resolvi, encontrei o A10 da sequência, certo? Três maneiras diferentes. Tá aí, se vocês quiserem pausar o vídeo para ver como é que se faz. Não vou falar exatamente. Vocês conseguem, creio eu, ver aí como se resolve. Agora, os tipos de progressão geométrica. Crescente, decrescente, constante e oscilante. Isso já complica mais um pouquinho, né? Mas não é muito complicado não, galera. Vamos lá. Crescente. Uma PG crescente é aquela que o enésimo termo é maior que a anterior. Por consequente, a constante Q é maior que 1. Vamos lá. O que é Q? Q é a razão. Ou seja, a razão de uma PG crescente vai ser sempre maior que 1. E na prática, significa a mesma coisa que uma aritmética crescente. O que significa? Que no decorrer da sequência, os termos vão aumentando, vão ficando maiores. Decrescente é o contrário. Os termos vão ficando menores. Mas, diferentemente do que você pode achar, a razão não vai ser menor que 0. Não vai ser menor que 0. Ela vai estar entre 0 e 1. Certo? Uma PG constante significa que todos os termos vão ser iguais. Ela não muda. Sempre vai valer um certo número a progressão. Sempre vai ser o mesmo número. E Q vai ser sempre 1, porque vai ser sempre multiplicado, o número vai ser sempre multiplicado por 1. E vai ser sempre, o resultado vai ser ele mesmo. Certo? Uma progressão geométrica oscilante é aquela em que seus termos alteram entre números positivos e negativos. Vamos lá. Essa aqui é mais complicadinha, mas não é nada demais. Ela vai ficar, um número vai ser positivo e outro negativo durante a sequência. Vai ficar alternando. E isso vai acontecer sempre que a razão for menor que 0. Os termos vão sempre ficar alternando entre positivo e negativo. Certo? Passando para as propriedades, temos essa formulazinha aí que eu mostrei, amarelo, em amarelo, de AN vai dar igual a AN mais 1 vezes... Perdão, repeti. AN vai dar igual a raiz de AN mais 1 vezes AN menos 1. Outra muito importante, assim como a soma de termos de um APG, que no caso seria S, a soma, vai dar igual a A1 vezes Q elevado a AN, que é o número de termos, menos 1. Tudo isso dividido por Q menos 1. Q é a razão, né, gente? Vocês lembram. E aí, por fim, o produto de termos de um APG, que também vai ser bem importante para a resolução de questões. O produto de termos de um APG, PN, vai dar igual a A1 elevado a AN vezes Q elevado a tudo isso que está aí. N vezes N menos 1, dividido por 2. E, finalmente, vamos falar agora da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência muito famosa, que possui inúmeras aplicações práticas, por isso é bom conhecê-la. Parece aí a casca de um caracol. Vocês já devem ter visto essa imagem em vários lugares, no próprio YouTube, em um monte de canal, em filmes, enfim. É muito famosa mesmo a sequência de Fibonacci. Essa forma aí que dizem que se repete várias vezes na natureza. E a sequência de Fibonacci está expressa em uma fórmula. AN vai dar igual a AN menos 1 mais AN menos 2, em que N precisa ser maior que 2. Aí está mais feiozinho, mas explicando de uma forma mais fácil para vocês entenderem, a sequência de Fibonacci, o que ela é? Todo termo vai ser a soma dos dois termos antes dele, tirando os dois primeiros, né? Os dois primeiros são 1, certo? A1 vai dar igual a 1 e a2 vai dar igual a 1. Mas a partir deles, todos os outros termos vão ser a soma dos termos anteriores. Como assim? Vamos lá. 1 e 1 não se aplicam, né? São os dois primeiros. Aí 2 é a soma de 1 mais 1. 3 é a soma de 1 mais 2. 5 é a soma de 2 mais 3. 8 é a soma de 3 mais 5. E por aí vai, certo? Essa é a sequência de Fibonacci. Bem facinho, não é difícil. E com isso, eu acabo aqui minha segunda aula, minha aula de sequências. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.